Olá, meus amores! Pró Maria, mais uma vez com vocês, em mais um momento de conhecimento. E aí, já arrumaram todo o material de vocês, já colocaram aí o caderno, o lápis, a borracha, tudo arrumadinho e a garrafa de água, né? Isso, olha, aquela garrafinha de água esperta aqui, deu aquela sede, toma um golinho de água e presta muita atenção na aula da Pró Maria. Já deram uma passada lá no nosso Instagram? E aí, já compartilharam a selfie de vocês assistindo a aula da Pró Maria? Eu tenho certeza que sim, é para eu estar acompanhando lá os comentários, em breve eles voltam a aparecer aqui para vocês. E hoje, a nossa aula de número 171, 171. Pois é, qual o tema da nossa aula de hoje? Os recursos naturais e qualidade de vida. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró Maria aqui, mais uma vez com vocês. Pois é, mas vamos relembrar aqui algumas coisas, inclusive vamos ter outras aulas aí falando, né? Dos recursos naturais. E o que é que é esse recurso natural, né? Recurso natural, obviamente, tem alguma coisa a ver aí com natureza, não tem não? E o que seria qualidade de vida? O que é que você entende aí por qualidade de vida? Vamos pensar primeiro aqui no tema da nossa aula, né? Bom, a Pró trouxe uma imagem aqui, dá um spoilerzinho aí, né? Do que será a nossa aula de hoje. Na nossa imagem tem o sol, tem casas, né? Tem uma lixeirinha ali, se você reparar. Olha aqui a lixeira, ó. Uma lixeira, não é isso? Plantas, tem a água aqui, a luz do sol, né? O símbolozinho aqui, dá a entender que tem alguma coisa a ver aí com reciclagem. Bom, recursos naturais e a qualidade de vida. O que será que a natureza aí, né? E o que ela nos oferece tem a ver aí com a nossa qualidade de vida. Quando a gente diz, olha, tal coisa, né? É de qualidade, vamos pensar, se eu vou comprar um celular, né? Vamos imaginar, eu vou olhar o quê? A qualidade daquele aparelho. Se eu vou comprar, né? Um sabonete, eu vou ver, olha, se aquele sabonete ele é cheiroso, vou pensar na qualidade. Então, tudo aquilo que a gente utiliza, a gente pensa o quê? Na qualidade, não é isso? Mas a nossa vida, né? Como nós estamos vivendo, será que ela está com qualidade? Se a gente fosse olhar a nossa vida, se fosse uma coisa para comprar e a gente olhasse a nossa vida, será que a nossa vida seria algo com qualidade ou seria algo sem qualidade? Você está cuidando direitinho aí? Vamos descobrir? Vamos falar aí sobre isso, né? Bom, o homem sempre, né? Está, mesmo que indiretamente, consumindo aí os recursos do planeta, tanto para o seu conforto, quanto para a sua sobrevivência. Aí você pode dizer, não, Pró, não estou consumindo nada aqui, né? A Pró, consertando aqui o fio para não cair, né? Porque isso é bem minha cara. Bom, a Pró, eu não consumo, né? As coisas da natureza. Ah, não consomem, tem certeza que você está respirando? É, porque se você está respirando, você já está consumindo aí alguma coisa. Está pisando sobre algo? Pois é, porque aí é o solo, então você já está consumindo. Respirou, consumiu. Então, não existe um ser vivo na Terra que não esteja consumindo alguma coisa, algum recurso aí do nosso planeta, seja a água, o ar que está respirando, o solo que você está pisando, a sua alimentação. Então, todos os dias, todo mundo, né? O homem, os outros seres vivos, estão consumindo esses recursos. Por quê? Porque se a gente não consome esses recursos, não tem o quê? Olha a vida. Então, para viver, para sobreviver, precisamos aí desses recursos, né? Bem fácil de entender isso. Bom, a Pró trouxe aqui duas imagens para você, né? Bom, vamos observar aqui essas duas imagens. Por que essa moça precisa usar máscara, né? Será que... Ah, não, Pró. É porque a gente também está usando, todo mundo está usando máscara agora, por conta aí do Covid. Será que é por isso? Vamos olhar a primeira imagem aqui, né? A gente tem aí o quê? Tem uma área verde, mas atrás dessa área verde, o que a gente encontra aí, né? Olha a quantidade de poluentes no ar. E esses poluentes, eles estão vindo de onde, hein? Das fábricas. Olha as fábricas aí. Pois é, então elas estão poluindo aí, né? O nosso ar. Na outra imagem, vamos dar uma olhada aí na outra imagem. A moça, né? Ela está aí utilizando uma máscara descartável. E essa máscara, ela está utilizando para quê? Para ter uma qualidade melhor do ar. Não é isso? Ah, Pró, mas aqui na nossa cidade, aqui em Feira, a gente não precisa de máscara aí, né? Por conta do ar poluído, não. Mas aqui no Brasil, várias cidades aí, as pessoas precisam utilizar máscara para ter uma qualidade do ar melhor. Porque quando respiramos esse ar poluído, obviamente ele vai o quê? Nos fazer mal. E aí a gente acaba indo para as UPAs, para postos de saúde, para hospital, porque a nossa saúde, ela fica comprometida. Porque esse ar poluído, ele não faz bem, certo? Então, olha as pessoas que respiram isso aí, acabam tendo o quê? Vários problemas respiratórios, né? A Pró está só mostrando para vocês que às vezes a gente acaba esquecendo aí de situações como essa da televisão. Como essa aqui do material da Pró, né? Essa do slide. Que é justamente esses poluentes que estão aí no ar. E aí às vezes a gente respira e sente, né? Hum, aí sente aquele cheiro desconfortável, seja saindo aí das descargas dos carros ou de algum lugar que colocaram fogo. E aí a gente, ah, sentiu naquele momento e depois a gente esquece. Mas esses poluentes aí que vão para o ar, acabam aí prejudicando o quê? A nossa respiração. E comprometem aí esse recurso natural que é justamente o ar. Vamos seguir. Bom, os recursos naturais ainda... Por que tem esse ainda aí? Porque se a gente continuar se comportando, né, gente? Da maneira como a gente está se comportando, aí a gente terá problemas sérios, né? Bom, os recursos naturais ainda são muito abundantes, né? A maioria deles a gente encontra com muita facilidade o ar, a água. Porém, não mais como antigamente. Pois é, a gente encontra muitos recursos naturais. Mas, né, se a gente voltar aí, né, a aulas passadas que a Pró trouxe para vocês, lembra? Que a Pró falou do homem das cavernas, não foi isso? Do homem aí pré-histórico. Se a gente fosse voltar, obviamente, né, que antigamente tínhamos aí muitos, muito mais recursos. Basta a gente conversar com a pessoa mais velha, com o nosso avô, né? Ou com a pessoa mais velha, nosso vizinho aí que seja mais velho. Se a gente for conversar e perguntar, ele vai com certeza dizer, tínhamos mais árvores, tinha um rio aqui, né, que é, tinha o que, muito mais água, hoje ele já está mais seco, e várias outras coisas, né? Bom, mas e por que que de fato a Pró Maria está dizendo que isso acontece? O que será? Vamos pensar aqui. O que será que antigamente tinha mais, hoje tinha menos? Tem menos? Tinha não, tem menos. Porque o tempo vai o que? Passando, a população ela vai aumentando e a gente vai consumindo mais e mais, né? Bom, como estão aí sendo usados, né, em alta escala e nem sempre do devido modo, existe o que? A incerteza para o futuro. O que que seria essa incerteza? Bom, a gente sabe que no passado, né, tinha muito, né, muito mais do que agora. A gente sabe que agora a gente está conseguindo fazer uso disso aí. Mas, né, lá no futuro, será que lá no futuro, né, essa quantidade vai continuar desse jeito? Então, é uma incerteza. Então, não tem como a gente ter certeza absoluta. Vários estudiosos, né, pessoas pesquisam aí, né, a importância da ciência, gente. Então, essas pessoas, elas pesquisam, elas vão aí atrás de informação e dizem, olha, se a população mundial, ou seja, a população do mundo inteiro continuar consumindo aí as coisas desse jeito, pode ser que, né, daqui a tantos anos, daqui a 200 anos, já não tenha mais esse recurso. Você pode dizer, ah, vou estar vivo, tá me importando por quê? Porque, olha, os seus filhos, os seus netos vão estar por aqui. Então, a gente precisa se preocupar aí com o planeta. E tem coisa, gente, que nos atinge rapidinho, né, até no mesmo período ali, né, daqui a cinco anos, a gente vai estar aqui e não vai ter aquele recurso naquele momento, né? Bom, tais recursos são muito importantes para a sobrevivência do homem e dos outros seres vivos, como a Pró falou. E aí, eu vou dar um exemplo de uma coisa que a gente já estudou aqui, que é quem? A nossa maravilhosa água, né? Por exemplo, a água é um recurso que talvez ainda, né, por ser muito abundante, como a Pró falou aí, né, da Terra até ser um planeta água, com tanta água, as pessoas não têm um dado devido valor, estão desperdiçando aí milhões de litros todos os dias. Na nossa última aula, a gente teve uma aula anterior que a Pró falou, olha, a Terra é o planeta água, mas lembra do experimento que a Pró fez? Da garrafa de um litro, pois é, para cada litro, olha só a metade de um copinho de café, que seria aí água para ser consumida. E essa metade desse copinho, a gente ainda vai lá e polui, não é isso? Então, a gente tem muita água no planeta, isso é fato, mas que pode ser consumida, olha, gente, é pouquíssima, né? Então, a gente precisa cuidar desse pouquinho de água que a gente tem aí, né? Porque imagine só, né, verão, já falta água, né, com essa quantidade de água que a gente já tem aí. Imagine se a gente continuar poluindo, 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 poluindo. Vai chegar o momento que vão ser meses, né, com falta d'água. Bom, a Pró trouxe um vídeo para vocês, né, que vai falar sobre os impactos ambientais, seja ele no campo ou na cidade, até porque a gente precisa pensar aí, né, desses impactos ambientais, porque a gente não pode pensar no campo, não tem nenhum tipo de impacto ambiental, tem sim, tá? As coisas que a gente faz na cidade refletem no campo, né? E a cada dia que passa, a cidade está o quê? Se aproximando aí, porque ela vai crescendo, a cidade, ela vai... É só a gente pensar em Feira de Santana, a cidade, ela vai crescendo e vai aí se aproximando do campo. Vamos aqui? Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os impactos ambientais no campo e na cidade, né? Nós estamos falando bastante sobre esses dois lugares, né? Sobre o meio ambiente, né? Sobre preservar o meio ambiente. E nós já vimos que a água e o solo são os elementos, né? Recursos naturais e eles são elementos da natureza, né? São os recursos naturais presentes na realização das atividades econômicas, né? Lá na fábrica que utilizam a água, utilizam a água na agricultura, na pecuária, certo? Tanto no espaço rural quanto no espaço urbano. Porém, nem sempre o ser humano, ele utiliza esses recursos naturais de maneira adequada, de maneira correta, para garantir a preservação desses recursos. Então, eles não utilizam de uma forma correta para preservar esses recursos. Vamos observar alguns exemplos a seguir. Nós temos aqui um caminhão, né? Que ele está aplicando agrotóxicos nas lavouras. Com isso, o solo pode ser contaminado. E assim como os rios próximos, né? Porque o solo sendo contaminado, ele acaba poluindo os rios, né? Próximos a lavouras e os reservatórios subterrâneos de água, certo? Temos também o uso inadequado da água que ocorre na hora que a pessoa utiliza a água para irrigar uma lavoura, né? Por exemplo, esse uso inadequado da água pode ocorrer quando as águas dos rios ou dos reservatórios subterrâneos são utilizadas em excesso, utilizando bastante essa água no desenvolvimento das atividades agrícolas, ocasionando a falta de água em outras atividades. Então, utilizando essa água em excesso, acaba ocasionando a falta da água para outras atividades. Nós temos também o solo, que ele pode ser contaminado além da contaminação dos agrotóxicos na lavoura, pode também ser contaminado pelo acúmulo de lixos domésticos industriais tóxicos, né? O lixo gerado na nossa casa recebe o nome de lixo doméstico e aquele que é gerado pela indústria é chamado de lixo industrial. Além do solo, os reservatórios subterrâneos de água são contaminados por esse acúmulo de lixo, né? Porque o lixo acaba indo para o solo, né? Então, o solo acaba sendo contaminado e aí contamina também os reservatórios subterrâneos de água. Tem também, olha, um outro, é o rio, olha. Isso aí é um rio que ele está poluído. E esses resíduos tóxicos de lama, que são das atividades de mineração, né? Os resíduos tóxicos e a lama gerados na atividade mineradora, quando descartados na natureza, podem contaminar tanto o solo quanto a água de rios, mares e lagos. Então, as mineradoras que fazem a retirada, extraem os minérios do solo, aqueles resíduos tóxicos, eles jogam de qualquer jeito no rio e aí acaba poluindo, né? E também nós temos o esgoto, que muitas das vezes é despejado em um rio. As águas dos rios, mares e córregos também podem ser poluídas quando o esgoto é despejado neles sem tratamento, porque não está tratando o esgoto e joga de qualquer jeito no rio e acaba poluindo a água do rio, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de geografia. Até a próxima. Muitos beijos para vocês. Voltando aqui para vocês, observaram aí a quantidade de possibilidades que a poluição acaba chegando ao meio ambiente e quantos recursos naturais aí o homem acaba destruindo, né? Diminuindo a quantidade justamente por conta dessa poluição. Esgoto em rios, lixo em locais inadequados, né? E isso aí independe de ser no campo ou na cidade. O interessante aí são essas imagens que a prova do vídeo traz para vocês, né? Porque às vezes a gente está meio que fechadinho na nossa vida. Ah, não, eu cuido aqui do lixo e a gente não percebe, né? O nosso bairro, como toda a nossa rua, o nosso bairro, né? A nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta aí como um todo. Então, assim, a gente precisa se preocupar e fazer a nossa parte, mesmo que a nossa parte seja uma coisa assim, ah, é uma coisa tão boba, mas esse pouquinho acaba se tornando o quê? É um monte, uma coisa bem enorme, né? Vamos seguindo aqui. Bom, o uso racional da água, né? É muito importante tanto para o consumo do homem quanto para todos os outros seres vivos. Inclusive, na aula anterior, a Pró falou sobre isso, né? De fechar ali a torneira, de se preocupar com esse consumo da água. Está passando sabão no corpo, não é isso? Olha, fecha o chuveiro. Nada de ficar achando que está no The Voice, né? No The Voice Kids aí, só cantando, cantando, cantando no chuveiro e a água lá sendo o quê? Desperdiçada. Olha, fecha a torneira, canta, abre de novo, continua ali cantando para poder tirar o sabão, mas sempre está o quê? Preocupado com o consumo de água. Na hora de escovar o dente, na hora de lavar os pratos, na hora de limpar a casa. E reaproveitar a água sempre que for o quê? Possível. Então, a gente precisa desse uso racional, né? O que é o uso racional? Esse uso com cuidado. A Pró sabe que os alunos dela aí jogam duro nessa questão. Bom, outro recurso, né? Não só a água, que é um recurso que a gente acha que tem muito, né? Mas a Pró já explicou para vocês aí como está a água do nosso planeta. A nossa flora também é um recurso que é muito utilizado pelo homem. Bom, e mesmo sendo muito utilizada, ela é o quê? Devastada, né? Utilizada aí sem pensar, ah, vamos fazer aqui o reflorestamento. Pois é, as plantas, gente, e árvores, elas são responsáveis por, pelo menos, metade do oxigênio produzido no planeta. E o que é que é o oxigênio, gente? Para que a gente precisa do oxigênio? Uma coisa básica, uma coisa simples, só para respirar. Olha só. E as plantas, elas são responsáveis justamente por produzir o quê? Pelo menos a metade disso aí. Agora, imagine só se a gente continuar fazendo o quê? Olha esse desmatamento acelerado. Vamos arrancar a árvore. Vamos aqui, ó. Desperdiçar papel, porque o papel vem da celulose e da árvore, né? Vamos queimar as florestas. Florestas, pois é, como é, gente, me conta aí, como é que a gente vai viver no futuro? Pois é, a gente tem que estar o tempo inteiro agora, o quê? Pensando no futuro. E vocês, né? Vocês, crianças, certo? Pré-adolescentes aí, né? Porque tem uns que não gostam de serem chamados de criança. Pois é, vocês, vocês são o futuro e vocês precisam pensar, né? E repensar aí as atitudes de vocês, porque, olha, essa atitude aqui pode prejudicar o planeta, então eu preciso o quê? Olha, repensar. Fazer diferente. Façam a diferença. Mostrem aí, né? Que vocês são diferentes. Bom, e se existe vida humana na Terra? Sabe por quê? É porque o planeta Terra, ele fornece o que é necessário para a sobrevivência. É por isso que não tem vida em Marte. É por isso que não tem vida lá em Plutão. Não tem. Por quê? Porque esses outros planetas, lembra que é para falar aqui dos outros planetas? Pois é. Esses outros planetas, eles não têm o que é necessário para a sobrevivência. Como o quê? Como o ar, como a água, como o solo, as plantas e animais. Então, o planeta Terra, ele, ó, favorece a vida humana, porque ele dá tudo o que a gente precisa. E é por isso que a gente não pode sair daqui, arrumar mochilinha, botar nas costas, usar lá Dora Aventureira, e ó, partir a mil, dizendo que vai morar em outro planeta. Porque lá a gente não irá sobreviver. Então, a gente tem que ficar aqui, cuidar do que a gente tem, tá bom? Bom, as pessoas, né, eu, vocês, de modo geral, usam recursos da Terra para tornar a sua vida melhor. Como assim a gente planta para ter mais fartura? A gente usa aí minerais, né? Ferro, cobre. A gente usa os combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo, né? Justamente porque isso vai tornar a nossa vida melhor. Como assim, pô, o petróleo vai tornar a minha vida melhor? Pois é, o petróleo que faz a gasolina, que faz o gás de cozinha. Então, tudo isso aí, né, torna a nossa vida o quê? Melhor. Então, os recursos da natureza tornam a nossa vida aí, né, cada vez mais fácil. Nossa vida fica um pouco mais fácil, né, a cada dia que passa. Então, olha, para fazer o celular, precisa da parte plástica, né? Vem de onde esse plástico? Já procuraram? Já deram Google para tentar descobrir as partes aí, né, que tem no celular, da placa do celular. Então, tudo isso aí precisa de recursos, de minerais, né, isso? E que vem justamente de onde? Da natureza. Pois é, e aí a gente precisa cuidar dela para que ela sempre nos, ó, faça o quê? Que ela devolva para a gente esse cuidado. Então, eu preciso usar tudo com muito carinho e com muito cuidado, porque senão vai chegar o momento de que eu não vou ter nada, né? É aquela pessoa, como se a natureza fosse aquela pessoa que sempre te tratasse bem quando vai na casa dela, né, que fizesse aquele suco, aquele bolo gostoso, tratasse você bem, abraçasse, desse carinho. Olha, pode entrar, pode sentar, deixa aqui no meu sofá, assiste a TV. E aí, quando ela vai na sua casa, você tratasse ela mal, né? Brigasse, então, é assim que a gente retribui? Se a gente, olha, tira coisas boas, a gente precisa dar o quê? Coisas boas para a natureza também. Bom, os recursos, né, eles são renováveis ou não renováveis, como a gente já viu. Os renováveis é porque dentro da própria natureza eles conseguem o quê? Se renovar. E não renováveis é porque, olha, para que possa ser que aconteça até deles se renovar, mas não sei o quê, milhares de anos, né? Então, a gente nem vai estar aqui, nem vai demorar muito, então, eles são denominados o quê? De não renováveis, né? Bom, e esses recursos não renováveis, né? Se consegue, esses renováveis, eles podem ser repostos naturalmente. Ou as pessoas podem fazer isso por eles. Então, o ato da gente plantar uma árvore, né? De fazer aí o reflorestamento é justamente o quê? Olha, tornando esse recurso renovável. A reprodução de um animal também, né? Olha, a gente faz ali. O animal, ele vai se reproduzir naturalmente ou em cativeiro ou dentro aí de uma fazenda. Vou falar de floresta, de uma fazenda, tá? Vamos lá. As pessoas são importantes para determinar como os recursos são utilizados, né? E renovados. Então, eu, você, a sua família, a minha família, ela é absurdamente importante para a gente, olha, determinar como é que esse recurso, ele vai ser o quê? Renovado. E existem aí grandes empresas, né? Que trabalham e que se preocupam, algumas se preocupam e outras não. Por exemplo, uma empresa madeireira. Ela pode escolher, né, cuidadosamente quais árvores ela pode cortar. E também ela pode fazer o quê? Olha, voltar e plantar novas árvores, né? Para repor essas que foram tiradas da natureza, né? Fazer aí o reflorestamento. Então, isso é o quê? Cuidado, né? Bom, a crosta terrestre, no entanto, tem muitos recursos não renováveis, né? Como aqui a Pró trouxe, são pedras, né? Vamos imaginar, porque a gente é chique, porque aqui é o quê? É diamante, mas a Pró sabe que não é. Aqui é carvão mineral e aqui é extração aí de petróleo, porque existem dois tipos de carvão. O vegetal, que é da queima de árvores, e o mineral, que é encontrado aí, né? Na crosta terrestre. E esses recursos, eles não poderão ser substituídos, porque levam milhares de anos aí, né? Para serem formados. Eles foram formados aí desde o surgimento da Terra até agora. A gente sabe que a Terra já é um... Ó, já tem muito tempo. Tais recursos incluem aí esses não renováveis, incluem a maioria dos minerais e combustíveis fósseis, que é o caso aí do petróleo. As pessoas podem reciclar ou reutilizar, mas o crescimento natural não há como fazer acontecer, porque demora muito tempo e alguns não vão acontecer mesmo. Então, o ideal é que a gente faça o quê? Recicle e reutilize e economize também, tá? Que é o consumo o quê? Consciente à sustentabilidade. Bom, as pessoas também afetam a qualidade dos elementos únicos. básicos do ar, da água e do solo, né? A PRO trouxe essa imagem aí, que é justamente o quê? Poluição, né? Rede de esgoto, lixo, fumaça. Então, tudo isso acaba afetando tanto o ar como a água, que a gente já viu, e o solo. Então, se essa poluição chega, vai, obviamente, afetar o quê? A nossa qualidade de vida. E esses recursos, eles não podem ser substituídos, mas podem ser o quê? Conservados ou protegidos, através de uma gestão adequada. Então, a gente não vai substituir a água por uma outra coisa, mas a gente pode cuidar para que aquele rio, ele não seja poluído. Aquela lagoa que tem próximo à minha casa, aquele riacho. Não jogar lixo ali, olha, colocar para a coleta. Não jogar o lixo no chão, se preocupar aí, é melhor cuidar aqui do solo, fazer a rotação aí, né? A rotatividade de plantio. Então, tudo isso é muito importante, tá? Bom, os agricultores, por exemplo, né? Que a PRO falou aqui da rotatividade do solo. O que é isso? Olha, você planta determinada... Vamos imaginar, planta agora, e vai fazendo o quê? Próximo ano, uma outra coisa. Por quê? Porque cada planta, ela vai fazer o quê? Olha, vai tirar do solo uma quantidade de nutrientes. Ou simplesmente fazer o seguinte, olha, esse ano a gente vai plantar aqui nessa terra, próximo ano a gente planta na outra, para deixar a terra também o quê? Descansar. Pois é, os agricultores, por exemplo, podem manter o solo fértil alterando, né? Alterando as espécies de plantas que são cultivadas em um terreno de um ano para ano, de ano para ano, como a PRO falou, né? E, deixa eu só voltar aqui para vocês, esses agricultores também, ao invés de colocar, né, produtos químicos aí no solo, lembra da compostagem que a PRO falou? Pois é, usar aí a compostagem para fazer o quê? Para enriquecer o solo e tornar ele um solo fértil, né? Bom, a distribuição desigual dos recursos na terra pode levar a conflitos, né? Muitas guerras aí começam por causa de governantes que acreditavam que seus países precisavam de recursos ou bens que outros países possuíam. Então, várias guerras que aconteceram no mundo era porque, olha, queria alguma coisa que estava lá no outro país, né? O petróleo que dá origem aí, né, a gasolina é o motivo aí de muitas guerras, inclusive os Estados Unidos recentemente disse aí que as guerras são justamente para o quê? O controle desses poços de petróleo, né? Bom, quais ações humanas podem degradar aí o meio ambiente e comprometer a qualidade de vida das pessoas, né? Inclusive a PRO deu vários spoilers aqui, disse para vocês que ações humanas são essas que fazem a gente sair disso aqui e tristemente para isso aqui. Então, basta a gente olhar essas imagens e o que a gente vai perceber, né? Poluição do ar, olha a quantidade aí de casa, às vezes dá para a gente ir andando no lugar, dá para ir de bicicleta, e a gente prefere aí tirar o carro, o pai do nosso pai, da nossa mãe, tira a moto, tira o carro, e aí é mais poluente, né? Lixo, certo? Então, essas são as ações humanas aí que podem degradar o meio ambiente, mas várias aqui a PRO não falou e vocês podem citar aqui nos comentários, tá, gente? Bom, agora a PRO tem uma pergunta difícil, difícil demais. Como que seria aí a nossa vida sem os recursos naturais? Vou começar. Tira o ar. Não respire. Não. Porque se o ar é um recurso natural, então como é que seria aí a nossa vida sem esses recursos naturais, sem a agricultura, sem a pecuária? Será que seria possível? A PRO inclusive está questionando vocês aí várias vezes sobre isso. Será que seria possível a nossa vida aí, né? sem a natureza, sem esses recursos naturais? Será? Sem ar, sem água, sem o solo, sem os animais, sem a fauna, sem a flora? E aí, será que seria possível? Eu prefiro cuidar muito bem aí dos recursos da natureza, reciclar, reutilizar, reaproveitar, tá, do que saber que eu estou contribuindo com a destruição do planeta Terra, sabendo que ele me recebeu tão bem aqui, tá? Então pensem aí sobre isso, infelizmente a nossa aula está chegando ao final. E lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, são sempre a higienização das mãos, tá? Usem aí o álcool em gel, se for preciso, usem máscara e recebam um coração aí da Pró Maria, ó. Meu coraçãozinho ficou meio troncho pra cá. Certo? Coraçãozinho da Pró Maria. Um grande beijo, sinto-se todos abraçados e beijados e até a nossa próxima aula. Beijo enorme!